A Princesa Aurora, ela está viva e morando no Brasil. E Augusto, a uma ordem sua estarei pronto para acompanhá-la ao Brasil. Mamãe, a senhora sabe que eu e Felipe sempre fomos contra esses casamentos arranjados, sem levar em consideração o amor. E eu não vejo a hora de partir para o Brasil, mas que já é a hora, mãe. Ela pode não corresponder às suas expectativas, meu filho. Impossível, mamãe. Meu coração sente que nesse lugar eu vou encontrar aquilo que eu sempre procurei. Um amor verdadeiro. Doralice Peixoto. Filha do prefeto e irmã do meu amigo Fausto. Estava estudando no Rio de Janeiro? Acabei de me formar em Direito e estou voltando para a Brogadó cheia de ideias na cabeça. Resolvi fazer uma surpresa. Jesuíno Araújo. Doralice Peixoto. O rei de Serafia, minha filha, virá a Brogadó. Jesuíno Araújo. Está gostando de ver Jesuíno domando a égua? Jesuíno é homem como poucos. Tenho muito orgulho de meu noivo. Vamos casar logo, não sabe? E minha filha Doralice. A devogada. Formada na capital. Meu sonho é ver Doralice casada. Acho que eu nunca realizarei seu sonho, não é minha mãe? Mesmo se a senhorita encontrar um amor verdadeiro? Amor verdadeiro para mim, príncipe é amor pela própria liberdade. E a saúde? Nossa, que afetado. Ui, o que é isso? Só queria ser gentil, puxando a cadeira para a senhorita. Grata, mas eu posso me sentar sozinha. Com sua licença, eu vou ali com meus amigos. Quem é o rapaz que eu deixou falando sozinho? Ninguém me deixou falando sozinho. O príncipe está vendo coisa demais. Como forma de gratidão à hospitalidade dos seus pais, eu me ofereço a levá-lo ao baile. Mas é melhor o príncipe arranjar outra forma de demonstrar sua gratidão, porque pelo que o Rê falou, vossa alteza é futuro marido da princesa, não é? E se ela for encontrada no baile, não vai gostar de ver o seu noivo com outra moça. Além do que, eu detesto ser paparicada. Com licença. Marido. Eu peço que uma a uma, todas as moças dançam com o príncipe Felipe. Com certeza, ao vermos a princesa, saberemos quem é ela. Essa aqui. Achei que a senhorita sonhasse. Fico feliz de ser filha da minha mãe. Assim, não preciso ter alguém tão maçante como o futuro esposo. Maçante e vaidoso como um papão. Aurora! Esse rapaz Jesuíno, ele é a última coisa que vê na minha cabeça quando eu vou deitar e é a primeira que me aparece quando eu acordo. Melhor fazer esquecer Jesuíno. Os dois tão juntos desde criança pequena. Eu sabia que eles tavam novos, mas não sabia que era um amor tão forte assim. Eu tenho certeza de que era Aurora. Aquela sertaneja? Aquela moça tinha nobreza no olhar, nos gestos. Me causou uma impressão encantadora. Você quer saber que tipo de impressão o príncipe causou na moça? Eu conheço todas as moças daqui de Brogadol. E posso lhe garantir que nenhuma delas tem jeito pra ser a princesa, não. Exceto a sua filha, não é mesmo? Mas, Dora Alicia, deixou bem clara a sua falta de predicados. Digo, de interesse pro papel de princesa. Uma pena. Minha mãe, eu não quero ser princesa. Tu meias de me casar com aquele príncipe ridículo, todo engomadinho, vaidoso. E se algum dia eu tiver alguma chance, você me deixa saber que eu te amo. Jesuíno? Asusena! Não gaste seu coração com a minha pessoa. Desculpe, eu nunca fiz isso antes. Desculpe. Fica por aí querendo beijar sapo, enquanto tem um príncipe aqui ao alcance de sua mão. Ai, minha mãe, desista de me querer casar com esse príncipe. Ele mais parece um biscoito que um homem. E quanto ao Jesuíno, a senhora não se preocupe, porque não existe nada entre nós. Ele tá noivo, vai se casar e ele é apaixonado pela moça. Eu não gosto de me precipitar em nenhum julgamento, mas eu acho que eu sei quem pegou esse dinheiro. Acho que Inácio cometeu uma loucura sem pensar nas consequências. Será que você pode me ajudar? Inácio, esse dinheiro não é seu, você sabe disso. Esse dinheiro é meu sim, Felipe, e pertence ao reino de Serapha. Maria Cesária foi presa acusada de roubar esse dinheiro. Meus pais deram parte na delegacia dizendo que foi ela que pegou esse dinheiro, Inácio. Você vai deixar uma inocente presa por sua culpa? Onde é que eles foram? Acho melhor pegar dois cavalos, vem. Jesuíno? Esse é o príncipe Felipe? Esse é o jesuíno braço direito coronel aqui na fazenda. Felipe, por que você não pega o dinheiro lá dentro e leva até a delegacia? Maria Cesária não pode continuar presa. Inácio e Antônia? Eu procuro por eles. Foi uma pena vocês não terem encontrado a Princesa Aurora. Um segundo eu achei que eu tinha achado a Aurora, Dora. Aquela moça que entrou por último no baile, eu podia jurar que era a princesa. Uma coisa não vai dar. Nossa! Essa moça te deixou realmente impressionado. E me impressionou mais ainda quando desapareceu. É? Tem coisa que não dá pra explicar. Tô vendo que não sou só eu triste aqui, né? Você gosta daquele rapaz que trabalha na fazenda do coronel, não é? Eu não tenho nem chance de sonhar com o jesuíno. Sonhar a gente pode, Dora. Difícil é fazer esse sonho virar realidade. O que que aconteceu? Eu não consigo parar de pensar um jesuíno. Eu tô fazendo uma força danada, mas não tá adiantando nada. Eu tô aqui, viu? Porque você precisar. Você é uma moça tão bonita, justa, corajosa, inteligente. Você tá falando isso só pra me consolar. Tô falando isso de verdade. Você é capaz de conquistar qualquer homem, Dora. E ele já tem dona e se chama Azucena. Mas o amor também se conquista, Dora Alice? E se você gosta, se você realmente ama esse jesuíno, eu acho que você não devia desistir tão fácil. Tão de saber de jesuíno. Ele tá aqui na casa do padre, aqui pertinho. Se eu fosse com você até lá, fazer uma visita ao jesuíno. A gente pode ser amigo. Eu prometo que eu nunca mais te falo do meu sentimento. Esse amor vai ficar tão enterrado, mas tão enterrado, que ele vai acabar morrendo de falta de ar. Se você fosse homem, a gente até que podia ser amigo. E se pra me casar com a cena eu tiver que ter só amigo homem, pra mim tudo bem. Essa conversa só serviu pra deixar bem claro que eu não tenho a menor chance com ele. Vou ter que virar essa página, Felipe. Ela, eu tenho certeza. Ela quem, Felipe? O que você tá falando? A moça do baile. Que bom que eu te encontrei. Desculpa, senhorita. Eu achei que fosse outra pessoa. O meu desejo de encontrar uma pessoa é tão grande que eu devo estar sonhando acordado. Me desculpem. Imagina. Com licença. Se o rei não acredita que a princesa tá viva, eu vou sozinho até a casa daquela moça. Se você tá mesmo apaixonado por essa sertaneja, não é? Como sempre sonhei em me apaixonar por alguém. Pra minha sorte, ela é a esposa que me foi prometida na infância. Não é melhor você investigar direito se ela é a princesa Aurora mesmo? Porque você pode acabar sofrendo mais ainda. Ela é a princesa. Muito obrigado, Dora Alice. Eu só estava querendo retribuir o apoio que você me deu com o jesuíno. Eu espero que você tenha mais sorte do que eu. Vai me dizer que você já desistiu do amor da sua vida? A Sucena? Sim. É minha noiva. Ela sofreu um acidente horrível, Dora. É ela, Dora Alice. A moça com quem nasceu no baile. A princesa. A Sucena, sua filha. É a princesa Aurora. A Sucena nasceu dentro de mim. E num momento desse, de tanta dor. A senhora tem toda a razão. Foi pouco delicado da minha parte justo num momento como esse. Me perdoem. Eu encontrei a sertaneja que dançou comigo no baile. Que revi na fazenda do coronel Januário no velório. Nossa. Minha neta. Pensando na princesa, príncipe. Queria tanto estar no palácio. A Aurora vai acordar e o rei Augusto vai contar tudo pra ela. Você espera que a Sucena largue o jesuíno pra ficar com você? Um amor verdadeiro, Dora. Há sempre esperança. Amor verdadeiro? Como se ama alguém que viu praticamente uma vez na vida, Felipe? Ninguém vai conseguir separar eles. Eu quero lhes apresentar a minha filha. A princesa Aurora Catarina Ávila de Serafim. Rei Augusto. Esse é jesuíno. Meu noivo, a gente vai se casar. Você viu como a Aurora apresentou o noivo? Eu não lhe disse que a Sucena e jesuíno se amam? Mas ela não sabia quem ela era, Dora. A Sucena não vai trocar o amor de jesuíno por reino nenhum desse mundo. A princesa Aurora aceita e exporta a joia que está na minha família gerações. É uma prova do sentimento que bateu em mim no momento que a vi. Gratidão. O meu coração é de jesuíno. Sempre foi, sempre vai ser assim, desde que eu me entendo por gente. Eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. Me deixa em paz, por favor. Espera aí. Não fuja do meu amor. Seu miserável. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. O jesuíno rompeu comigo por causa de tua ousadia de me beijar à força. Eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. Não ama, não. Eu odeio você, Felipe. Você ouviu isso, Doralice? Eu ouvi, Felipe. E se foi isso mesmo que aconteceu, você foi muito inábil. Devia estar me agradecendo por tirar a Sucena do caminho do jesuíno. Eu não quero que o jesuíno venha pra mim empurrado. Eu quero que ele venha por vontade própria, por amor. Eu sou apaixonada, mas eu não sou burra, Felipe. Pois está parecendo. Ah, é? Então bota essa sua inteligência pra cuidar de você. Sai do meu quarto. Sai! Mas você parece que me irrita. Por que ele pensa que é pra me criticar? Eu sei muito bem cuidar da minha vida. E aí, se você não tivesse precipitado, se não tivesse roubado aquele beijo da Sucena, ela não teria fugido com o jesuíno? Faça favor de se olhar no espelho, Doralice. Se eu fui inábil com a Aurora, você foi ainda pior com o jesuíno. Mas também, que homem que vai querer casar com uma sabichona feita você? Que mulher vai querer casar com um príncipe açucarado como você, Felipe? Com esses seus poemas, com esses seus arrobas românticos? Você é uma criatura azeda, Doralice. Mas o que eu sou é você? Você que é insuportável. Tudo engumadinho lá, pelo amor de Deus. Agora se recusasse o meu destino dela. Não quer se casar com o Filipe? Não quer ser princesa? Queria conversar com ela. Eu duvido que vai adiantar alguma coisa, Felipe. Vem pra cá, traje um amor na minha vida e... O amor eu encontrei ainda. Se ele vai ser de outra pessoa, daqui a pouco a Sucena vem buscar as coisas dela. Eu quero estar aqui pra ver ela a partir da minha vida. Também não quero estar aqui na hora que os dois chegarem. Ai, Felipe, vamos sair? Sai pra onde? Ai, não sei. Cavalgar no campo, algum lugar. Vamos fazer alguma coisa, vamos? A gente podia postar uma corrida, né? Ou você tem medo de perder pra mim? Verdes são os campos sob o sol iluminados. Mais verdes são seus olhos de amor embriagados. Quem é essa poesia? Minha? Acabei de fazer pra você. Ai, eu já devia imaginar. Todo romântico emitido a poeta. A chega de conversa, vamos postar uma corrida? Eu já te disse que eu não gosto de correr. Ah, vai. Ai, Dora! Dora! Filipe! Ai, meu Deus. Filipe, fala comigo. Filipe! Olha isso. Felizmente, você só torceu o pé, Filipe. Mas eu podia ter me machucado seriamente por causa dessa sua brincadeirinha sem graça. Pensei que os príncipes soubessem cavalgar. Não é assim que vocês salvam as princesas? Pra sua informação, eu sei muito bem, cavalgar. Ai! Eu já tô bem. Agradecido. Não tem de que, Alteça. Espera, Filipe. O príncipe sofreu um acidente do que, Zá? Acidente de minha mãe, ele quer ir do cavalo, só isso. Se você não tivesse forçado meu cavalo a correr, não teria acontecido? É claro que tinha que ser obra sua, não é? Pode, com licença. Não, não, minha filha. Não, não, não. Não, não. Isso, Dora, ele se... Você vai cuidar do príncipe. E ainda mais agora que a princesa desistiu de casar com ele. Desista de me casar com o Filipe. Não vai acontecer nunca, entendeu? Nunca. Dora, ele se vinha cá, eu tô falando que eu vou ser isso. Obrigado. Ele podia ter me matado. Mas você ainda não me disse qual a sua graça. Meu nome é Fubá. Bruntei ruas, estradas e fiz um canto demente. Absurdo. Dora, eu queria dar uma palavrinha com você. Vamos fazer outro ataque hoje à noite. Você tem certeza que vai querer participar? Tô pronta pra lutar de novo. Acho que tá na hora do Fubá e dizem nos conhecerem melhor. Paixão. O que esse rapaz quer com Doralice? Não sei, Felipe. Muito estranho. Foi você que pulou em cima de Timóteo hoje cedo pra me salvar. Com muito gosto. Obrigado. Não acredito. Doralice está chegando em casa agora. Onde será que ela tava? Vamos a ir lá do quarto. Eu posso saber onde a senhorita estava? E por que é que voltou nesse estado com os sapatos sujos de lama? Por acaso você anda se encontrando com alguém escondido? Mesmo que eu estivesse, isso não seria da sua conta, Alteza. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Eu fiquei sem sono e saí pra cavalgar. Satisfeito? Agora vê se me deixa em paz e não tenho que te dar satisfação de nada, Felipe. Doralice ficou furiosa com você. Tá escondendo alguma coisa, Inácio. Tenho certeza. Por que você está tão preocupado com isso, meu irmão? Não temos nada a ver com a vida de Doralice. Inácio levou nossa mãe até a fazenda pra ela conhecer Antônia. Mas Antônia não está na fazenda. Ela estaria onde? Eu vi uns boatos pela cidade. Parece que o bando Alvorada atacou novamente. Eles atingiram o carro de Timóteo no caminho de Formosura e levaram Antônia. Felipe, você já sabe que Antônia foi raptada pelo tal bando dos mascarados? Dora acabou de me contar. Onde será que Antônia está? Fique calmo, Inácio. Ela não corre mais risco. Pelo contrário, ela está protegida. Porque eu sei onde ela está. E eu não posso contar como eu descobri. Mas eu garanto que ela está bem. E a mãe, eu prometo que leva todo mundo até lá. Se o príncipe veio na intenção de me levar de volta pro palácio, desista. Minha mãe chegou ontem de viagem e quis conhecer Antônia. Inácio é meu irmão e por isso eu vim com ele. Já a Doralice é nossa anfitriã. Nos trouxe aqui pois não sabemos o caminho. Tudo entendido? Eu só não consegui entender como é que a Doralice ficou sabendo que Miguelzinho estava cuidando de Antônia. A gente viu nem brogadó, sempre se sabe de tudo que acontece. Eu quero é saber quem anda espalhando essas notícias por aí. Melhor a gente esperar na casa de Miguelzinho, vamos? Com licença. Tato de minha mãe e de Antônia, Dora. Logo agora que ela e Inácio estavam tudo bem. O jesuíno é de trazer o Inácio de volta. Você acha esse jesuíno um herói, Dora? Mas ele não é, não. Só um homem de canioso que nem eu. Nossa, mas o que deu nele? O príncipe Filipe deve estar preocupado com o desaparecimento do irmão. Inácio! Meu Inácio, meu filho! Graças a Deus você voltou, Inácio. E ileso. Graças a Deus e a jesuíno. Ainda bem que o jesuíno não quis muita gente nessa homenagem. Não ia aguentar ficar olhando pra ele junto com a sucena. O jesuíno não merece uma homenagem como essa. Como não merece, Filipe? Ele salvou seu irmão. Conhece o jesuíno. Ele é movido pelos mais dignos princípios morais. A única coisa que eu sei é que você é cega por ele. É isso que eu sei. E você é cego de ciúmes por aquela insossa da sucena. Estou chamando a minha futura esposa e rainha de insossa, é isso? Futura esposa, Filipe. Pode esperar sentado. Vem cá, que horas são? Será que já dá pra gente voltar ao palácio? A minha companhia, ela lhe entedia? Ou você quer voltar no palácio pra ver ao menos a sombra do seu herói? Filipe, passe da nape. Vai. Passe da nape. Os proclamas do casamento da minha filha e jesuíno saíram. Eles vão mesmo se casar. Se enterrar de uma vez por todas é a nossa esperança, Filipe. Conforme, Doralice. Conforme com o meu duplo, o Fortuny. Além de perder a Aurora, esposa a Carlota. A gente também não tem muita sorte no amor. A Sucena e a jesuína vão se casar logo. Ai, não gosto nem de pensar que esse dia tá chegando. Eu queria qualquer coisa pra impedir esse casamento, Doralice. Dá licença. Precisava dar uma palavrinha com a sua pessoa, Dora. Filipe, por favor. Podem conversar à vontade. Dora! O que a senhorita tava fazendo na rua essa hora? Deixa eu ser enxerido, Filipe. Você foi encontrar com o tal de galho agora? Era só o que me faltava. Vossa Alteza querendo tomar conta de minha vida. Apesar da sua falta de modos, do seu jeito arrogante, eu tenho apreço pela senhorita. Quero que nada de mal lhe aconteça. Por mais que você seja metido, potente, você é um bom amigo. Então onde é que você tá, Doralice? Fiquei sem sono e fui caminhar sozinha. Só para de pensar no casamento de Aurora, Doralice. Eu acho que a gente vai ter que se conformar, Filipe. O rei tá realmente disposto a impedir esse casamento. Ele vai até a igreja e vai fazer valer o seu direito de pai. Não, Filipe. A Suscena não vai desistir de Jesuíno de jeito nenhum. Você precisa convencer o rei a desistir disso. Era pra você tá feliz em saber que o rei quer impedir esse casamento. É porque eu soube que Timóteo também quer impedir com que a Suscena se case. E se o rei cruzar o caminho do coronelzinho, o rei pode tá correndo risco de vida. Tem medo que esse casamento acabe em tragédia. E quem corre mais risco de vida é Jesuíno. Ele vai precisar de muita proteção amanhã. Boa noite, Doralice. É, Filipe, eu não tô com cabeça pra bater boca com você agora, com licença. Procurando um sujeito que eu vi hoje lá na Vila da Cruz. O rapaz tinha uns olhos muito parecidos com o Seuço. Um tal de Fubá. Você conhece esse tal de Fubá? Claro que não, Filipe. Por que eu deveria conhecer esse rapaz? Não sei. Ele tinha uns olhos muito parecidos com os Seuço. E os seus olhos, Doralice, são inconfundíveis. Conheceria seus olhos até num homem. Filipe, você não tá falando coisa com coisa. Você me solta, por favor, que eu vou tomar um banho que eu tô cansada. O que é que ultimamente você deu pra sair assim de uma hora pra outra? Você tá com ciúme, Filipe? Esse seu drama já tá virando comédia, príncipe. Boa noite. Jesuíno vai fugir mais da Suscena. Se Jesuíno conta com a minha ajuda, ele vai ter. Não acredito que eu nunca mais vou ver Jesuíno. Você tá chorando, Doralice? Não, Filipe, eu não tô chorando, nem precisam só. E essa carta? Pra casa de meu carinho? Não, não é do galho. E me deixa em parte! Fubá? Ou eu devo chamar de Doralice? Esse bicho de homem pra conquistar o Jesuíno. A Doralice não pode entrar no bando de Jesuíno. Eu achei que, pelo menos com o Fubá, eu ia conseguir ser amiga dele. E aí, quando ele tivesse muito apreço por mim, eu me revelaria. Se não é isso que eu não sou a vida, por um homem que não te ama. Eu acredito que a gente pode ajudar a diminuir a injustiça no mundo, por ajudar o Jesuíno a fugir com a Suscena. Que tipo de homem ficaria interessado numa figura dessas? Um tipo menos fútil que você. O Jesuíno, ele tá procurando uma companheira. E não uma boneca de louça. A Suscena é tão feminina, ela nunca usaria um casaco desse, Doralice. Uma maquiagem. Você é um príncipezinho pertinente! Nunca conheceu um boneco com tão pouco talento pra seducionar. Você nunca conheceu uma mulher de verdade. Na segunda era tarde de maio.